Vamos lá, é a tração, né? Tração do negócio é uma coisa muito importante. Eu vejo as pessoas falando assim, pô, minha empresa não cresce, minha empresa não cresce, minhas vendas estão difíceis, o cliente só quer preço, o cliente só quer preço. Isso é o que o cara tende a acreditar que a empresa dele não cresce por causa disso. Aí quando você conversa com o empresário, você olha assim, você fala, tá bom, então, vamos lá, deixa eu ver como que é o teu marketing. Não tem marketing. Deixa eu ver como que é o teu comercial. Não tem processo, não tem estrutura. Do comercial. Então o cara tá tendo pressupostos errados de que o mercado não compra, que as pessoas estão sem dinheiro, que as pessoas só querem preço. Inclusive a gente fez um podcast falando sobre o cliente ideal. E aí quando o cara cai na real que existem ferramentas que vão fazer com que a empresa dele cresça sem ele entrar na guerra de preço, porque quem não tá crescendo, quem não tá comandando a empresa, quem tá sendo comandado pela empresa, acredita que os clientes só querem preço e entra na guerra de preço, né? Então quando o cara começa a desenvolver as habilidades, ele começa a entender que, opa, o marketing e o comercial trabalhando um processo de maneira alinhada, eu vou conseguir vender muito mais e sem entrar na guerra de preço, porque existem mecanismos de persuasão, de atração de clientes, de conversão de clientes, e a grande prova disso, né, porque pode ser que quem estuda, quem tá escutando a gente fala, não, o cliente só quer saber de preço mesmo, esse cara não sabe de nada, pode ser que o comandante esteja pensando isso, né? A grande verdade é que não é bem assim. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. O meu nome é João, o meu nome é Aline e o meu nome é Marcelo Germano. Gente, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, e esse foi um questionamento levantado no nosso último encontro do Mastermind e também na aula magna na turma da Imersão Região Online, aula magna que teve também no dia 8 de junho, e muitas pessoas perguntaram, será que eu contrato um time interno para cuidar do meu marketing ou é melhor eu contratar uma agência? Exigência. Existe uma melhor opção? Olha só o que aconteceu. Vou dar um exemplo, uma prova de que isso é na verdade. Eu precisei fazer um espelho aqui em casa. Quebrou o espelho, precisei fazer o espelho de uma porta aqui em casa. O cara veio, deu um orçamento, mil e poucos reais. Eu, pô, está caro, faz mais barato, faz mais barato, faz mais barato, faz mais barato. Não é esse o preço, não dá para fazer mais barato, dá para fazer mais barato, fechei com o cara, mil e poucos reais. Fechei, ele veio e colocou o vidro em casa. E aí o que aconteceu? O vidro quebrou de novo. Só que eu não tinha mais o telefone do cara do vidro que quebrou de novo. E aí a gente estava fazendo uma reforma lá no escritório, e tinha o cara fazendo os vidros do escritório, pediu para o cara orçar o vidro aqui de casa. Pediu para o cara orçar o vidro aqui de casa. E quando ele orçou o vidro aqui de casa, eu paguei, ele me cobrou 450 reais para trocar o mesmo vidro. Mesmo vidro, quebrou o mesmo espelho, quebrou 450 reais para trocar o vidro. Olha a diferença de um preço para outro. Num eu paguei mil, no outro eu paguei 450. Por que eu estou contando essa história? Porque todo santo dia tem gente pagando mil reais numa coisa que custa 450. Por mais que você fale que o cliente só queira preço, Se você falar para o cara, entre você pegar a mesma coisa, entre você pegar a mesma coisa e pagar 450 e pagar mil, é exatamente o mesmo produto. Qual que você prefere? Ele vai falar, eu prefiro pagar 450. Mas quando o cliente tem uma dor, uma necessidade, e ele vai procurar uma solução para essa necessidade, e alguém apresenta essa solução antes de todo mundo, com qualidade no atendimento, com um bom discurso, um bom script de venda, e aquela pessoa entrou primeiro na sua consideração, você compra. E você pode pagar até mais caro. E quando você paga mais caro, você não tem a sensação de que você foi enganado. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, Marcelo, mas assim, pensando o quê? O comandante tomou consciência disso. Tomou consciência de que o preço não é o problema. O preço, quer dizer, o preço é só mais um item, um componente. Então, aí é o seguinte, por que eu contei isso? Porque eu quero tirar o cara da crença de que cliente só quer preço. Eu quero colocar o cara na crença que, se você trabalhar a atração do teu negócio, o que é a atração do teu negócio? É gerar possíveis clientes, potenciais clientes, sabendo da sua empresa, ter conversas com esses clientes para poder fazer uma oferta e você fazer uma venda. Você precisa fazer isso para você tracionar o seu negócio, tá? Criar oportunidades para você apresentar o teu produto, o teu serviço para esse cliente, para que ele compre. Você precisa fazer isso. Quando você vai fazer isso, o que você precisa fazer? Você precisa ter um time de marketing. E a maioria dos donos de empresa não entendem desse paranauê, né? Vamos dizer assim. Não sabem como faz isso. E aí ele pega e fica numa dúvida. E aí? Eu contrato uma agência ou eu monto um time interno? Qual que é a melhor solução? Se ele for montar um time interno, ele não domina o que precisa fazer, ele não sabe o que precisa fazer, e ele pode contratar uma pessoa que também não saiba, que também não domine, ele tem uma rampa de aprendizagem. Se ele contrata uma agência, na teoria, porque na prática pode ser diferente, na teoria ele ganha velocidade. Por quê? Porque na teoria a agência tem uma expertise para fazer aquilo acontecer e você ganha velocidade. Qual que é mais caro e qual que é mais barato? É muito difícil eu falar o que é mais caro e o que é mais barato. Mas, na teoria, você pode ter uma rampa de aprendizagem mais rápido quando você vai para uma agência. Você pode ter uma rampa de aprendizagem mais rápida quando você vai para uma agência. O que eu fiz, todas as vezes que eu precisei, eu sempre comecei com agência. Sempre comecei com agência. Eu acho que era mais rápido. A agência domina uma coisa e era mais rápido. Eu sempre comecei. Na minha prática, sempre comecei com agência. Time de marketing é, cara, vamos contratar uma agência, vamos terceirizar isso daí, porque a agência tem o conhecimento. Inclusive, a gente tem hoje uma agência, a gente tem o time de marketing interno e tem uma agência terceirizada. A gente tem os dois. Por falta de um, a gente tem os dois. Mas por que eu sempre comecei com agência? Porque tem uma rampa de aprendizagem que, teoricamente, a agência já tem. Mas o que eu aprendi na prática? Se você simplesmente entender que isso é trabalho da agência e não entender que é um trabalho de quatro mãos, ou seja, a agência faz a parte dela, mas você precisa fazer a tua, se você não entender isso, o trabalho da agência também não funciona. Se você não entender que você é responsável pelo resultado também, junto com a agência, se você não entender isso, o trabalho na agência não funciona. Se você não souber delegar, porque quando você terceiriza, você está delegando uma função que seria dar a tua empresa para a agência. Se você não souber delegar isso para a agência, você não vai ter o resultado. Se você fizer tudo isso, você vai ter um resultado mais rápido. Mas o que eu vim aprendendo ao longo do tempo? Atrair clientes, converter clientes e reter os clientes tem que fazer parte das habilidades da empresa. É o que eu tendo a acreditar. Ou seja, você, para facilitar, você começa com uma agência que vai te fazer um serviço, vai te trazer uma rampa, vai te trazer um ganho muito legal. Estou falando isso para uma pequena empresa, não estou falando para uma grande empresa. Então, as grandes empresas têm dinâmicas diferentes, porque elas lidam com o que é o core deles, mas eu particularmente, eu tendo a acreditar que atrair clientes, converter esses clientes e manter esses clientes, tem que ser core business de todo e qualquer negócio. Então, com o tempo, você precisa montar o teu time interno. Com o tempo, você tem que ter o teu time interno. Dá para trabalhar com os dois em parcerias? Dá para trabalhar com os dois em parceria. Mas quais são as dificuldades de montar um time interno? Que você precisa ter muita consciência disso. Para montar um time interno, primeiro, você vai contratar uma pessoa que não tem experiência, você vai desenvolver ela? Ou você vai trazer pessoas do mercado que têm experiência? Porque isso é um outro dilema. Se eu trouxer uma pessoa que não tem experiência e eu não domino nada de marketing, vai ser um jogo muito difícil. É o que muitas pessoas tendem a fazer. Ah, contrata um estagiário. Contrata um estagiário para mexer no teu marketing, para mexer nas suas redes sociais. Não. Você não precisa de um estagiário. Você precisa de uma pessoa que pode ser até um estagiário, desde que você consiga encaixar ela num processo, onde nesse processo ela vai aprender a fazer a atração de clientes, ela vai aprender a fazer conversão desses clientes, né? E depois o teu time de pós-venda vai ter que fazer a manutenção desses clientes. E isto é um trabalho bem difícil. Se o dono da empresa não tiver predisposição para fazer isso e no time não tiver ninguém com predisposição para fazer isso, é melhor contratar a gente. Mas seguindo essa linha de assínio que tu trouxe, Marcelo, por exemplo, de que o dono da empresa ele não entende de marketing, ou até que entenda, né? Mas, assim, ele não tem tanto esse envolvimento de ter uma equipe dentro da empresa ou realmente não entende nada. Ele vai lá e contrata uma agência. Você tem uma oportunidade, de quando está com essa agência, de aprender com ela. Porque como você vai ter que estar trocando, é como tu falou, um trabalho de quatro mãos, você vai estar trocando muita informação, dados. E a gente já vai falar um pouquinho sobre alguns indicadores que a gente precisa analisar, independentemente se é marketing interno ou marketing externo, né? de terceirizado. Mas você tem uma oportunidade de aprender com a agência as habilidades que a agência tem, o perfil das pessoas que atuam dentro do serviço que eles prestam para a tua empresa. E a partir disso, que eu penso que, no longo prazo, um time interno é o que vai gerar mais resultado. Talvez num curto prazo, não. Mas no longo prazo, se você quiser realmente tracionar o seu negócio para botar ele em outro nível, a tendência é que um time interno ele dê muito mais vazão para isso, né? Isso é o que eu acredito, realmente. O que que acontece, Aline? É muito difícil eu pegar e afirmar isso, né? De uma maneira que é isso. E tá escrito em pedra, né? Não, não tá escrito em pedra. Não tá escrito em pedra. Mas o que que eu acredito? Eu acredito que, quando você tem um time interno, e você tem uma cultura forte, o teu time de marketing interno vai trabalhar dentro da tua cultura. Dentro dos valores da tua marca, dos valores da tua empresa, da cultura da tua empresa. E falando de marketing, isso é bem importante, né, Marcelo? Porque é a visão da tua empresa. Sim. Isso. É a visão, é a missão, são os valores da sua empresa, tá? Você fazer isso dentro de casa já é difícil, vamos dizer assim. Não é que é difícil. É trabalhoso. É trabalhoso. Fazer isso dentro de casa é trabalhoso. Fazer isso com outra empresa que tem outra cultura é mais trabalhoso ainda. Por que que eu falo fazer isso com outra empresa que tem outra cultura? Você vai pegar uma agência e essa agência tem a cultura dela. Então, você pegar a pessoa dessa agência que atende você pra ele ter a tua cultura pra fazer do jeito que você quer é diferente. É diferente. Não tô falando que é ruim, que é bom, não tô falando que ninguém deve ter agência. Não é nada disso. A gente trabalha com muitas agências... Dá pra dar um exemplo prático com isso, né? Tem um exemplo bem prático mesmo que foi numa reunião que a gente fez uma vez com a agência que atende hoje que a gente vai na troca, a gente vai aprendendo muitas coisas, a gente vai transmitindo a nossa cultura e o que a gente quer que passe. Mas, por exemplo, um dos nossos valores é o do IAG em integridade. A gente não utiliza em marketing, em vendas, em absolutamente nada, algum argumento que não seja verdade. Nenhuma ancoragem mentirosa, nenhum número que não existe. Ah, a gente já treinou 100 mil donos de presa. Não, a gente treinou 1075. Esse é o nosso número. Então, a gente é muito íntegro com o que a gente fala. Isso até hoje, né? Hoje, no dia do podcast que a gente tá gravando. A gente já tem mais agora, porque começou uma semana. É, já tem mais, na verdade. Com duzentas e poucas pessoas. Então, já começou. É verdade. Já tá treinando mais de duzentas e poucas pessoas nessa turma nova. É verdade, Marcelo. Mas, assim, e é uma coisa que aconteceu até nessa reunião que eles trouxeram lá uma ideia de uma página e falaram assim, ah, a gente pode botar um número aqui que vai se esgotando o tempo que esse e-book vai ficar disponível. A gente, tá, mas esse e-book ele não vai sair do ar. Sim, mas isso gera uma escassez. E daí faz com que a pessoa aja. Peraí, isso é uma mentira. Isso não é verdade. Isso é um gatilho mental descassez utilizado de uma forma não íntegra. Então, na hora, a gente teve a oportunidade de ensinar eles o nosso valor e eles nunca mais fizeram isso. Mas, é, a gente lida com esse tipo de conflito cultural de valores e tudo mais o tempo todo. Principalmente quando a gente fala de integridade, né? Pode seguir tua linha de assistência, Marcelo. Então, vamos lá. Só pra pegar um gancho antes do que você falou. Quando você for contratar uma agência, você não simplesmente terceiriza, você delega. E delegar exige que você acompanhe o trabalho, que você defina quais são os critérios de sucesso. Dentro dos critérios de sucesso, tem que ficar muito claro pra agência quais são os seus valores. Até onde você vai e até onde você não vai. Eu já aconteceu de eu contratar alguém pra fazer a copy. O que é copy? Copy é uma linguagem persuasiva. Então, você vai fazer uma... É um vendedor por texto. Isso. Você vai fazer um texto numa página, no teu site ou numa landing page. Você vai fazer um texto e esse texto tem uma linguagem persuasiva. Quando eu leio a linguagem eu falo, nossa, mas aqui isso aqui não é verdade. Não, mas a gente faz isso porque vende. Eu falo, não, mas eu não faço as coisas só porque vende. Se isso não for verdade, isso não vai pro meu site. Ah, mas aí a gente não consegue vender. Eu falo, cara, você não tem capacidade de fazer a gente vender usando o que a gente tem com integridade. Então, não serve você trabalhar comigo. Isso é bem desafiador. Isso é bem desafiador. É, tem que tomar cuidado ao fazer isso. Então, qual que é o grande desafio de fazer externo? É você estar alinhado com a cultura da sua empresa. Qual que é o grande desafio de você fazer interno? Você montar um time campeão. É contratar, é gerenciar, é desenvolver, dar feedback, demitir, treinar. Isso. Contratar de novo. E o que acontece hoje, principalmente nessa área do marketing e principalmente com a revolução do marketing digital? Principalmente. O que acontece é o seguinte. O marketing digital, do jeito que eu conheço hoje, eu posso dizer que a gente às vezes ouve falar das habilidades do futuro. Então, teoricamente, há cinco anos atrás, o marketing digital, as habilidades, você precisa de um cara bom de escrita persuasiva, que a gente chama de copywriting. Você precisa de um bom gestor de tráfego. Você precisa de um editor de vídeo. É caro você fazer tudo isso, ter todas as pessoas dentro do time. Você precisa de um editor de vídeo. Quando ele vai editar o vídeo, ele tem que entender de storytelling para poder editar um vídeo e fazer storytelling. Você precisa de uma boa câmera para fazer captura. Quer dizer, você precisa de uma série de competências para você internamente fazer isso acontecer. E o que acaba acontecendo? Isso antes era uma habilidade do futuro. Quer dizer assim, seria bom se eu tivesse, mas eu consigo viver sem ter. E para muitos empresários, eles ainda acham que é uma habilidade do futuro. Seria bom se eu tivesse, mas eu vivo sem ter. Para mim, eu acho que isso já é uma habilidade do presente, não é uma habilidade do futuro. Já é uma habilidade do presente. É obrigatória. Para nós hoje são obrigatórias essas profissões. O marketing digital é uma habilidade. As atividades do marketing digital é uma habilidade do presente. Por quê? Porque se você quiser tracionar o seu negócio, se você quiser crescer o seu negócio, você precisa aprender atrair, converter. Atrair é, eu trago um monte de gente para saber do meu produto, do meu serviço. Converter é fazer ele comprar. E reter ele que é fazer ele comprar de novo. Eu preciso desenvolver essas habilidades. É lógico, não é uma aula de marketing aqui. A gente está falando, eu monto meu time ou eu terceirizo? Esse é o tema, mas a gente tem que aprofundar um pouquinho. Para desenvolver essas habilidades, o que seria uma habilidade do futuro, mas não é mais uma habilidade do futuro, é uma habilidade do presente, eu tenho que ir para o mercado e procurar essas pessoas. E a grande verdade, o que a minha prática diz, é que as pessoas que dominam isso, elas estão inflacionadas. As pessoas que dominam isso. você vai contratar um cara para fazer gestão do teu tráfego. Esta pessoa, para pequena e média empresa, muitas vezes, o salário dela é inflacionado. Uma pessoa que já dá resultado, o salário dela é inflacionado. E aí, se você vai contratar uma pessoa que não conhece e vai treinar ela, você demora para ter resultado. Sim. Aí, a pequena e média empresa, eu já repeti isso mil e quinhentas vezes na minha vida para várias coisas diferentes. A pequena empresa, ela não é grande demais para ter tudo isso e ela não é pequena demais para não ter nada disso. Não importa o tamanho da tua empresa. Você não é grande demais para ter um time de marketing em nota mil, se você é uma pequena e média empresa e você não é pequeno demais para não ter nada de marketing. Você não é pequeno demais, ninguém é pequeno demais, para não ter um perfil no Instagram, um perfil, uma página no Facebook, um canal no YouTube, um perfil no LinkedIn, um site bem estruturado, um funil de vendas, uma página lá para o cara apertar um botão e se inscrever. Nem uma empresa é pequena demais para não ter isso. E se você é uma pequena e média empresa com 5, 20, 50 colaboradores, talvez você não seja grande demais, talvez você não seja grande demais para ter tudo o que você precisa. E esse é um dilema, não é um dilema só meu, é um dilema de um monte de gente. Aí você vai montar teu time de marketing, você precisa de um cara que faça tráfego. Como você talvez não esteja no ponto de ter, por exemplo, a gente hoje tem uma pessoa que edita vídeo, uma pessoa que olha o nosso SEO, uma pessoa que faz o nosso tráfego, estamos contratando uma pessoa que faz a cópia, uma pessoa que gerencia todas essas pessoas, uma pessoa que gerencia todas essas pessoas, a gente tem algumas outras vagas. Uma pessoa que gerencia só de um estilo de vídeo específico. Exatamente. Isso. A pessoa que captura os vídeos, então, dependendo do teu tamanho, você não consegue montar um time desse. Quando você não consegue montar um time desse, você vai querer pegar um faz tudo. Uma pessoa só que vai fazer tudo isso. Isso vai funcionar até a terceira página. Até a terceira página. Até a terceira página. O que é funcionar até a terceira página? Até um nível de resultado, isso vai funcionar. Vai chegar uma hora que isso não funciona. E aí, qual que é o problema nosso? É sempre um problema de orçamento. Tenho dinheiro pra pagar? Tenho dinheiro pra pagar? É sempre um problema de orçamento, né? É um problema de margem. Eu tenho margem? Tenho dinheiro pra pagar? Então, fica a dúvida. E agora? Contrato de fora ou monto um time? Tá? Qual que é o melhor? Meu, o melhor pra mim é você pegar o de melhor que tem dos dois. Se a tua empresa já tem o músculo do marketing, ou seja, ela tem uma vocação pra marketing, tem uma vocação pra fazer, utilizar o marketing digital. Então, ela já vai ter esse músculo desenvolvido, porque ela tem essa vocação. Time interno. Se ela não tem ainda, né? Contrata num primeiro momento a agência, porque você tem uma rampa de aprendizado. Se você fizer uma boa contratação de uma agência, boa e séria, porque tem agências boas e sérias, eu conheço algumas, tá? E tem um monte de agência que promete, 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 e entrega muito pouquinho, tá? Então, tem que tomar cuidado com as que prometem, prometem, e não entregam, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a primeira coisa é contratar uma boa agência, você vai ter uma rampa de aprendizado. Eu tenho um amigo que ele contratou uma agência e falou, cara, eu tenho que parar com a agência, porque eu não dou conta de atender a quantidade de pedido que essa agência tá me gerando. O que também não é muito bom, né? Porque se você começa a ter pedido que você não dá conta, tua marca e tua reputação fica ruim, né? Porque as pessoas ficam frustradas, e uma vez que ela ficou frustrada, tua marca e tua reputação vai ficar ruim. Então, você tem que lidar com esse tipo de coisa. Então, você contrata uma boa agência, mas já alinha internamente com alguém na tua equipe pra desenvolver essa musculatura. Mas você pode perguntar, Marcelo, mas eu não posso ter uma relação de longo prazo com a agência? Pode, pode ter uma relação de longo prazo com a agência, tá? Não tem nada de errado com isso. Mas o que que acontece? As chances, as chances são que no longo prazo, você precisa de mais coisas do que a agência possa te oferecer, ou você precisa olhar pra dentro da tua empresa e falar essa inteligência tem que ser da minha empresa. Porque qual que é o grande lance da gestão? É você fazer gestão também do conhecimento. O conhecimento tem que ser da sua empresa. A habilidade tem que ser da sua empresa. Aí a tua habilidade tá na mão de uma agência. Tá lá. Você não tem essa habilidade, você contratou uma agência. A agência tá te fazendo um bom trabalho, eu não sei o quê. O que que acontece na agência? A agência tá passando por mudanças. Tem agência que tá crescendo. Aí quando ele começa a crescer, ele começa a atender um outro tipo de cliente. Um outro tipo de cliente. E pode ser que no longo prazo, você deixe de ser um cliente interessante pra ele. Já vi isso acontecer. Sim, ou tem troca de funcionário internamente e a qualidade do produto, do serviço prestado cai. Então tem muitas coisas que acontecem, né? Isso. Você tem uma agência que tá crescendo e aí quando ela tá crescendo, a pessoa que te atende, ela é promovida e entra uma outra pessoa no lugar dela e essa pessoa que entra no lugar dela não entrega do jeito que a pessoa que te atende ia entregar. E aí você vai ter esse problema. Quer dizer, você vai ter N problemas. Você vai ter uma agência que não tá crescendo, e aí a agência precisa fazer um corte de custo e aí aquela pessoa que te atende, ela manda embora e coloca outro no lugar. E aí a pessoa que ela coloca no lugar internamente, eu resolvo isso? Não. Quando você contratar uma pessoa, você pode ter o mesmo problema internamente. Só que quando você tem esse mesmo problema internamente, você toma as suas decisões. E quando você tá com a agência? Quem tem que tomar as decisões é a agência. E se você não estiver acompanhando, se você não estiver desenvolvendo essa habilidade, até você perceber o que tá acontecendo, já passou 20 dias e você já perdeu um monte de oportunidade naquele mês. Então assim, existe uma fórmula mágica? Não. Não existe. O que que eu recomendo? Eu recomendo, tá? E se alguém recomendar diferente, eu tô ok com isso. Pra você ganhar rampa de aprendizagem, começa com uma agência. Mas tenha em mente que em algum momento você precisa desenvolver essa musculatura dentro da tua empresa. E pra isso você vai precisar de planos. Planos, quem eu preciso contratar. Você tem que fazer muito benchmark pra entender como funciona uma empresa que tem a habilidade de marketing dentro da empresa. E aí você vai ter que desenvolver essa habilidade. E isso é bastante trabalho. Você tem que aprender sobre isso. Você tem que estudar sobre isso. Você tem que contratar alguém. Você tem que falar sobre isso. Você tem que dar feedback constante. O time de marketing tem que estar alinhado na estratégia da empresa. Porque assim, como você faz uma estratégia da empresa? De uma maneira bem simples. Estratégia da empresa você faz assim. Nos próximos cinco anos eu quero chegar em tal lugar. Assim que você faz a estratégia. É simples assim. Nos próximos cinco anos eu quero atingir tal patamar. E aí pra eu atingir esse patamar em cinco anos eu tenho que fazer tantas coisas em três, tantas coisas em um ano. E pra eu fazer essas coisas em um ano eu tenho que fazer tantas coisas por trimestre. E no próximo mês eu tenho que fazer isso. É assim que você faz o planejamento estratégico. De uma maneira simplista, tá? Só pra quem tá ouvindo a gente entender. Agora, o marketing, ele tá totalmente alinhado com a estratégia. Quem é o cliente ideal tá alinhado com a estratégia. Bom, legal. Eu tenho que trazer cliente. Quem que é o cliente ideal? A gente fez um podcast falando sobre o cliente ideal. Quem que é o cliente ideal? Beleza. Então eu tenho que trazer clientes ideal. Quais são os canais que eu vou utilizar pra trazer o cliente ideal? E aí você vai ter que desenvolver pessoas que desenvolvem essas musculaturas e entrem na estratégia do seu negócio. E fazer isso dá trabalho. O que a gente recomendou lá pro nosso comandante que perguntou isso? Fazer um misto dos dois. Contratar uma agência. Contratar alguém. Ou no primeiro momento contratar a agência pra colher os primeiros resultados. Reinvestir parte desse resultado em formar pessoas internamente. Ou contratar pessoas que tenham essa habilidade. Ou formar pessoas que desenvolvam essa habilidade pra você trazer essa expertise pra dentro de casa. E tem um ponto também, Marcelo, que é bem importante assaltar que a velocidade que a gente tem em níveis de informação dentro... Quando você tem um time interno é muito mais, tipo... É muito mais rápido do que quando você tem uma agência externa, por exemplo. Você consegue ter acesso aos números muito mais rápido. Acesso aos números realmente dentro... No pulso. A agência você fica um pouco à mercê também. É. Ao tempo de resposta que a agência tem com você. se tem alguém que atende você de forma individualizada ou se tem os checkpoints que eles só vão te dar os resultados uma vez por semana ou uma vez por mês e dentro de casa com um time interno. A qualquer momento, se você perguntar às sete horas da noite, Aline, cadê o número? Eu consigo passar. Isso eu tô dando um exemplo só, né? Você tem um controle, né, Aline? Exato. Tem um controle, uma velocidade um pouco diferente quando a gente tem um time interno em termos de número. Não em termos de produção em si. porque nem sempre isso reflete, né? Tudo tem prós e contras, Aline. Por exemplo, né? Sim. Você tem um time interno e aí, de repente, você teve um grande insight que você fala cara, eu não posso perder essa oportunidade. Aí você, na hora, chama todo o teu time e fala gente, preciso disso, disso, disso. Vamos executar isso. O designer já vai lá, já sobe a campanha. O cara do tráfego já aceta a campanha. O copywriter já faz a copy. E se precisar fazer um vídeo, já grava o vídeo, já edita o vídeo. Pum! No dia seguinte ou daqui 40 minutos, tá no ar. Quando você tem uma agência, quando você tem uma agência, você entra no processo da agência. Exatamente. Às vezes o processo da agência não acontece do jeito que você quer. Então, você vai ter tudo prós e contras. Tudo prós e contras. E falando um pouco de indicadores, pensando que independentemente de se ser terceirizado ou se é um time interno, quais são os indicadores que precisam ser olhados diariamente por qualquer empresa? Tipo, quais são os indicadores de marketing, né? Falando... Porque a gente tá falando aqui especificamente do marketing, que você tem que cobrar tanto do time interno, quanto se for de uma agência, né? Que você tá fazendo esse trabalho de quatro mãos. Quais são os indicadores que você acredita? Eu vou falar dos mais básicos, dos mais avançados até os mais básicos. Eu falaria só dos básicos, Marcelo. É, eu vou falar dos mais avançados até o mais básico. Então, pra mim, o indicador mais avançado que você teria, né? Que ele vai dar o retrato de toda a tua empresa é o NPS. Net Promote Score é o teu cliente respondendo se ele indicaria a tua empresa pra um amigo, né? Se ele indicaria a tua empresa pra um amigo. Esse é um indicador que você tem que ter e ele é fundamental, tá? Aí você vai ter um outro indicador. Esses são os indicadores mais estratégicos. LTV, Lifetime Value, é quanto tempo esse cliente fica com você. Quanto tempo esse cliente continua comprando você. Esses são os estratégicos mais avançados. Vamos pros básicos. Custo de aquisição de cliente. Quanto custa pra eu adquirir um cliente? Porque conquistar um cliente tem um custo. Você precisa medir esse custo. Qual que é o custo de aquisição do cliente? E isso vai envolver não só o marketing quanto o custo do teu time, né? Não só a campanha de marketing quanto o custo do teu time que você tem pra trazer esse cliente. É o CAC. Você tem um outro custo que é o CPA. Custo por aquisição. Esse é só o marketing. Esse é só o marketing. Envolve só o marketing. Eu gastei tanto na campanha pra trazer tantos clientes, pra vender tanto e cada cliente que comprou, cada cliente que comprou, custou tanto. Então, a gente tem o CPA, custo por aquisição. A gente vai ter um outro indicador que é o CPL, custo por lead. Quanto custou o custo por lead? Só que, qual que acontece? Você tem que trabalhar com o CPA e com o CPL, custo por aquisição e o custo por lead junto. Por quê? Porque às vezes você foca tanto em ter um lead mais barato, tanto em ter um lead mais barato. Só que quando você vai ver o teu custo por aquisição, se você trouxer um lead que é mais barato, mas não é o teu cliente ideal, não é o lead qualificado, o teu custo por aquisição vai ser mais caro. Às vezes você traz o lead, se trazer o lead certo vai ser mais caro do que trazer um monte de lead. Só que o teu custo por aquisição vai ser menor. Então, CPA, CPL, custo por lead, ROE, o que é o ROE? É o quanto eu investi e quanto isso voltou. Porque em uma operação de marketing você tem que ter pulso. Eu invisto um dinheiro e quanto que esse dinheiro que eu investi retornou? Eu consigo medir isso através do marketing digital, eu consigo medir isso no dia a dia, na semana, no pulso, você tem que manter o pulso da operação do marketing. Para mim, esses são os principais indicadores, tá? Eu traria mais. Traz os que você... De principais. Eu trago os principais. É, trazendo assim um pouco do nosso contexto do que a gente analisa hoje, além desses que você mencionou, eu vou trazer o além, né? Além desses. Visitantes, a gente vê quantos visitantes chegaram na página desses visitantes. Quantas pessoas que visitaram deixaram o e-mail dela e viraram um lead, né? Dessas pessoas que viraram um lead, quantas são, que a gente chama essas de SQL, né? E daí, quantos SQL viraram um MQL, que seria um lead qualificado? Porque daí você analisa esses leads e vê, nossa, esse lead, ele é um lead qualificado ou esse lead não é um lead qualificado para que você possa fazer uma venda e a partir desse lead qualificado, aí você analisa todos os outros que você trouxe, que é CPL, e todos os outros aí que eu não vou citar, agora repetir. Mas eu acho importante também mensurar esses que são os micros, mas são os micros que vão te levar para a conversão maior também, né? Depois a gente chega nos comerciais, né? Sim. Faz todo o funil para chegar no lead, nos indicadores comerciais, né? Que é, exatamente, onde vai finalizar o funil de vendas que começa no marketing e termina na venda propriamente dita para o cliente, né? Você tem que medir todos os pontos de contato, todas as conversões que você tem em todos os pontos de contato. É isso. É, independentemente se é um time externo, se é um time interno, se é terceirizado, ou o que for, porque você pode ter também freelas, né? Pessoas que prestam o serviço para você, não necessariamente que são internos em nenhuma agência. Podem ter pessoas que prestam serviço para você. E esses são os indicadores básicos, os primordiais para você analisar, independentemente se é agência, se é interno, se é freelas, se é externo, o que for, você analisar todos esses indicadores sempre, né? Exatamente. A gente tem pontos muito importantes aqui mas eu fico com a frase que o Marcelo falou, né? Todos os jeitos vão ter prós e contras. Existe a boa prática que nós acreditamos que é fazer esse rampeamento. Então, no início que você está começando, você não tem essa habilidade para ir de fora e depois começa a fazer uma transição para trazer esse marketing para dentro e vai chegar um momento que talvez você esteja com as duas soluções que é o caso do EAG hoje. Eu acho que a gente conseguiu trazer essas duas percepções e também experiências. A gente teve, o Marcelo principalmente, teve experiências dos dois lados, ter interno, ter externo, ter fora, né? O marketing. E hoje a gente tem esse mix que, incrivelmente, está dando muito resultado nesse ano de 2020 para o EAG. Enfim. Mas, gente, olha só, queria pedir uma coisa para os comandantes que estão escutando a gente. Que eles tirassem print desse podcast e postassem nas suas redes sociais. Mas, principalmente, que eles dessem lá no YouTube um like, um joinha para esse conteúdo para o YouTube compartilhar mais. e também que eles fossem lá no Instagram do Marcelo e comentassem com a gente quais são os resultados que eles estão tendo com o podcast ou com qualquer tipo de conteúdo do EAG. Porque isso, para nós, é muito importante. No podcast passado, a gente trouxe um conteúdo que era baseado em uma dúvida de um cliente. E as dúvidas que vocês tiverem, os resultados que vocês vão tendo, a gente sempre vai trazer aqui para dentro para compartilhar e produzir novos conteúdos. Então, queria agradecer a Aline e o Marcelo por ter trago essa aula sobre marketing para a gente e queria pedir para você avisar que está escutando a gente toda quinta-feira 6h41 no YouTube em todas as plataformas de podcast e se você quiser conhecer um pouco mais o EAG, se você sentir que tem necessidade, tem um formulário aqui de inscrição para a nossa imersão. Faz o seu cadastro, vem conversar com a gente e entender como a gente pode te ajudar mais. Então, gente, um abraço para vocês, um excelente dia, fui! Valeu! Tchau, Marcelo, tchau, João! Tchau!